Olá pessoas, tudo bem? Depois de muito tempo eu voltei E hoje eu vim mostrar todos os códigos do All Star Toyer Defense Então, primeiro passo, dê um passo Brincadeiras à parte, bora para o vídeo Vocês vão pesquisar aqui All Star Toyer Defense Code Não, All Star Toyer Defense Codes, não sei Vocês pesquisam e vai aparecer esse site Vocês entram e aqui vai ter todos os códigos atualizados, tá? Eles sempre atualizam, então vocês fiquem de olho E aqui embaixo vai ter todos os códigos Eu já usei todos, tá? E esses daqui são os que estão funcionando Os que vocês verem isso aqui Eu não vou pronunciar isso porque eu não sei Que significa, precisa iniciar um jogo ou entrar no servidor privado Vocês vão ter que iniciar um jogo, né? Entrar, tipo, no modo história, no modo infinito Ou vocês vão... como é que se diz? Entrar no servidor privado O servidor privado é de graça, então vocês podem escolher qualquer das opções Vocês copiam esse código Inicia um jogo, tá? Aí coloca ali, quando estiver dentro do jogo Ou vocês podem simplesmente Entrar no servidor privado Copiar esse código, esse mesmo, tá? Esse, esse aqui e o daqui Eu vou colocar na descrição os códigos atualizados Esses daqui Mas fiquem sempre de olho nesse site Porque é muito bom Porque eles estão todos os códigos Então aqui dá a quantidade de gemas 250 golds, 250 gemas Dá até aquele bonequinho de XP Não sei como é que fala isso É que experiência, não sei Experiência, é isso aí Dá esse bonequinho que vocês podem colocar nos seus personagens Dá como alimento E daí vai dar muito nível para eles E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se te ajudou, deixa seu like Se inscreve no canal Muito obrigado por assistir E até o próximo vídeo Tchau Tchau